Obrigado para perguntas. O pessoal sempre tem um monte de perguntas referentes à parte do mercado de trabalho. É o último slide aí que eu libero para vocês. É o momento que eu coloco para vocês à disposição. Tenho muito. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, claro. Eu comecei no mercado de TI, eu sou de família humilde, pobre, ferrado, não tenho um pouco no bolso. Estou bem sério. E aí, de 14, 15 para 16 anos, a gente teve a ideia de montar um provedor de internet e a gente montou um provedor de internet. Até outro dia desse, passou um especial na fotógrafa que estava magrinho, novinho, bombo. Falou um monte de besteira, como sempre. E no dia, foi de uma quarta para uma quinta, a gente teve mil usuários cadastrados para um provedor de internet. Mil usuários. Em duas semanas, a gente andava com 40 mil usuários. Naquela época, o que você fazia para você sair da internet? Você pagava primeiro, para depois vocês acessarem. Imagina o dinheiro na conta de um moleque de 14, 15 para 16 anos de idade. Subiu a cabeça. E aí, eu resolvi pegar aquele dinheiro e mexia em treinamento tático. E aí, quando eu estava trabalhando já com 18 anos, uma vaga de uma multinacional, um amigo que chegou e falou, Gustavo, você já ouviu falar de dinheiro? E já, eu comecei a trabalhar com os solares. Mas eu nunca tinha posto a mamonismo, eu estava com 18 anos. Aí, ele chegou e falou, Gustavo, vem trabalhar comigo, eu saí desse emprego, não é porque eu ganhava, vamos lá. Hoje seria referente a 6 mil reais. Ele me botava para pagar mil reais. Ele falou, vem trabalhar comigo? Vou. Por que eu fui? Porque eu adquiri uma coisa que ninguém nunca poderá roubar de você. Que é a coisa mais importante que existe. Sabe qual é? Conhecimento. Conhecimento. Essa fase que vocês estão passando agora, que é a fase do 28 aos 24 anos, é a melhor fase que existe. Por quê? Vocês têm autorização por escrito para ferrar, para a gente falar com outra palavra, qualquer ambiente. Porque vocês são de casa diária. As pessoas estão aprendendo. É normal. Aproveitem. Gente, é o melhor momento. Lá mesmo que eu trabalho, na hora que eu estava dentro de uma empresa no IBM, que o pessoal chamava a minha área de estágio de inferno. Eu estou falando sério. Tipo, símbolo da taxa do pentagrama invertido, escuto, nem a minha minha cabeça do capeta. É sério. Estou brincando. Eu dei uma foto disso e vocês procuram. Por quê? Os caras que eram provados para trabalhar com estágio comigo, sofriam. Só que quando tinha um problema, tinha um ataque, eu ia lá, levava o cara e falava, ó, o ataque aconteceu aqui, o hacker fez a invasão por aqui, o ataque deu essa, depois ele fez a obfuscação, por essa vulnerabilidade do servidor. Está entendendo? Agora, se essa aqui é o roteador, vê como que foi. Está vendo o protocolo trafegando? Ah, legal. E olha o servidor. O pentagrama está aplicado. Vamos aprender a colocar o pentagrama. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando na prática. Raciocínio. Todos os meus estagiários, todos os estagiários, não meus, estagiários lá da área, que foram efetivados, não entraram no analista junho, entraram como plenos. Por quê? Eles tinham uma coisa que os diferenciavam de outros profissionais. Com conhecimento. Então, vou quebrar essa palavra. Conhecimento. E aproveitem o estágio com a menor remuneração para vocês, mas que o cara saque, o cara tenha a capacidade de passar conhecimento para vocês, é o mais importante. Quando vocês forem fazer treinamento com alguém, tag o backlog do cara. Aonde que esse cara trabalhou? Qual é a experiência desse profissional? Por quê? Meu amigo, na hora que o cara chegar e contar para vocês, ó, estou compilando uma página na nova versão do OPSSL, não funcionou. Ah, mas eu fiz o teste, agora está funcionando, está sendo aprovado lá pela Paixondation. Vem? O cara viu um problema e resolveu um problema sem o Google. Já é algo diferente. Por quê? Ele tem raciocínio. E é isso que vocês precisam adquirir na carreira de vocês. Pensar. Saber analisar o problema. Saber como vocês devem trabalhar na hora que você tem uma frustração e não indicar lá no Google e procurar. Eu já falei, no dia de cedo eu vou fechar o Google no trabalho. Porque tem um monte de gente mentida. É igual quando o Facebook ficou fora do lado do trabalho. Um monte de gente levantou. Porra, o Facebook está fora. Lá, ninguém trabalha nessa merda. É a mesma coisa. Então, gente, estudem. Perguntas. Nenhuma pergunta. Todo mundo já está sabendo tudo, viu? Não. Qual é a pena fazendo aqui a análise de sistemas? Você? Você tem aqui que é a ser desenvolvedor Java. Levante o braço. Ele, ele. Legal. Desenvolvedor Java. Quando você tiver cinco anos de experiência e se tornar um sênior, seu salário inicial é de 12 mil reais. É sério. Com as certificações certas e o salário inicial é de 12 mil reais. Quem você quer ser DBA aqui? Ninguém? Administrador de redes. Legal. Vai sofrer. Vai comer o palco de alba maçor. Vai tirar todas as certificações do mercado. Não vai ter vida social. E a sua mulher ainda vai achar que você está traindo ela. Só para te avisar. Tá bom? Seus amigos vão achar que você é garota de programa. Tá? Aqui, ó. Margaria. Tá? Tá, cara. Mas não tem vida. E aí, vocês acham que quem tem trabalho não tem vida? O celular apareceu lá. Cara, ontem eu estava conversando com os amigos meus. Até umas seis horas que eu fui fazer um negócio pessoal. E... Não, é sério. Eu fui no médico. É sério, é sério, é sério. E aí, o meu celular estava tocando, tocando, tocando. E o meu chefe me ligando. O chave, você precisa de ajuda? Eu falei, brother, liga para outra garota de programa de hoje. Que eu vou ajudar. Ah, tem que acabar a quarta. Gente, dúvidas? Fala. P.I. P.I.? Cara, P.I. E algumas áreas... Assim, a última... Assim, só para terminar mesmo. Eu slide para vocês acessarem. Tem que confundir. P.I. E algumas das áreas que mais contratos para a cadeia hoje no mercado. Depende do produto que você for trabalhar, né? Se for trabalhar por um órgão ou por um SAP, né? Assim, é uma área valorizada aí, mas é uma área mais de negócio do que uma área técnica. Né? Se é um produto do órgão do P.I. Que é bem utilizado, mas se você se guiar é mais raciocínio de negócio, a parte financeira, você vai ganhar mais. Porque no final das contas, P.I. Você não fala que a P.I. É uma área valorizada, né? Que a gente chama. Vamos falar com o diretor de ativo. Então, a comunicação, a forma de você se expressar, a forma de você apresentar e a tecnologia é diferente, né? Então, isso é importante. Galera, muito obrigado pelo convite de vocês. Um beijo. Um beijo. Valeu. Valeu, meu. Outro abraço. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha! Come in, olha. Wesley. 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 A sequência fala esse trecho, o Efraim Samaghi, com o tema de dificuldades de administração é só porque eu lio nas escolas públicas, mas às 5 horas, só o segundo sorteio, os brincos, fiquem aí. A sequência fala esse trecho, o Efraim Samaghi, com o tema de dificuldade,